E por último, ideias de novas ofertas para os não compradores. Então você pode pedir ajuda para cada uma dessas etapas. Então esse é o setup que eu quero passar para vocês, para que vocês entendam que aqui está um processo para a construção de um funil milionário. E aqui está o processo para quem quer continuamente vender todos os dias, que é a sua habilidade de semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente criar novas ideias para vender o seu produto ou para vender o seu serviço. Criar novos argumentos para chamar a atenção do seu público. Quando você vai trabalhar, pegaram gente essa primeira parte? Então esse aqui é um prompt de base com os cinco elementos que você pode utilizar de maneira cíclica para a construção de um funil de vendas para a sua empresa. Todo funil de vendas hoje, baseado nas técnicas que eu chamo de TVI, técnicas de vendas imediatas, elas partem dessa mesma premissa, que é só dá para começar um funil novo se tiver uma nova Big Idea. E aí E aí